E há tempo que o Ministério do Plano do Ordenamento se aprova o Plano Nacional do Ordenamento do Território e o Timor-Leste. Como se aprova o Plano Nacional do Ordenamento do Território, o Plano do Ordenamento do Território promove o desenvolvimento e o bem integrado, justo e sustentável. Sempre desenvolveu a Argentina em 2004 e 2006. O governante acrescenta que a audiência pública tem a opinião com o Plano Ordenamento Nacional antes do Conselho-Ministro que aprova no decreto-lei Ida que vincula o processo de desenvolvimento integrado. O processo de construção da cidade de Dili, a lei se faz de barbara, não sofre mudança hoje em dia na destruição e na reconstrução do Guquete. O sistema colonial, a lei se perdeu a invasão na toda uma fase de restauração, independência e construção do Estado. O crescimento populacional e de nebelais descontrolado, não desproporcionado. Da Daunê, o Ministério Plano Ordenamento orienta o instrumento Plano Ordenamento e o município de Lima. Macanesan, Hermera, Viqueque, Lauten, Bobonaro no Balcau. O NB se conclui e aprovamos. O Brasil da Oliveira, Lenya Lai, RTTL. Hi, telespectadores, a todos os informacionais no Actuais no Factuais que talua inscreva. No hanenhan buta un notificação ou de foc comentari no Fahe Tutan para mede-se-lo.